Oi, oi, oi plantinhas lindas e lindos! Tudo bem com vocês? Eu sou Mari Games e no vídeo de hoje, meus amores, vamos ter mais um episódio dos hacks truques Segredo super secreto dos inscritos! E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal E ativa o sino de notificação! E agora bora conferir esses novos hacks que chegaram aqui no mapa do Avatar Word, meus amores! Bora, plantinhas! O primeiro comentário diz assim Mari, ensina a desfazer a trollagem que o Avatar Word fez com o código CLEAN CARE Amores, como assim o Avatar Word trollou a gente? Rapaz, não acredito nem o som! Quem aí já retirou esse promo code do código CLEAN CARE? Eu vou colocar aqui, ó, CLEAN CARE! E aí, gente, ele vai abrir aqui Comenta aqui pra mim nos comentários se você já pegou esse código Se você foi trollado, gente, porque eu super fui trollada Aqui, ele vem nessa caixinha super fofinha, certo? E aí vem essa bolsinha aqui, diga-se de passagem Meus amores, que bolsinha mais linda! Eu amei essa bolsinha, tchuchuquinha maravilhosa! Feito e zero defeitos! Tudo bom! Vou pegar aqui uma personagem que nós não usamos, né? Porque, 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 porque A plantinha pediu pra eu ensinar a desfazer essa trollagem Mas, se eu não conseguir, a gente não vai ficar triste, hashtag chateado Porque daí, pelo menos, eu peguei uma personagem que não é minha, certo, meus amores? Então, tá, dentro dessa bolsinha nós temos três itens, correto? Temos um, dois, três Que parecem super inofensivos Aham, vai confiando, vai! Gente, essa bolsinha, sério, ganhou meu coração Eu tô apaixonada nessa bolsinha Inclusive, temos que ver se ela serve como lancheirinha Depois a gente tem que colocar algumas coisinhas nela aqui pra ver Deixa eu colocar na mão aqui de uma das personagens Pra gente levar depois, pra ver se tem amores Como colocar frutinhas e tudo mais, certo? Esse primeiro produto aqui, se você for passar Ele passa ali no corpinho, tudo bonitinho, tudo chuchuquinho, certo? Até aí, olha só, não aconteceu nada, certo, amores? Mas, se você for usar o primeiro gesto Minha, nossa senhora, parece ser Olha só aí o som Ele bagunça todo o penteado do seu cabelo Porém, ele mantém a cor oficial do cabelo, gente E curtinho, né? Porque, às vezes, você gosta de cabelo mais longo E ele deixa seu cabelo curtinho Ai, meu Deus do céu, pronto Essa é a primeira trollagem Essa segunda trollagem é tipo um sabonete Que você vai deixar ali no banho E, tcharam! Você foi trollada Você ficou com uma super mancha no rosto O efeito do corpo, pelo que eu percebi Não pega nesses truquinhos aqui, tá? E as escovas de dente? Olha só, gente Essa escova de dente, alguém trollou a pessoa E ela ficou toda suja Poxa que poxa, viu? Mas agora, vamos em busca de um jeito Pra tirar tudo isso do personagem, certo, meus amores? Primeiramente, vamos aqui nessa casinha Que a gente sabe que tem outro sabão E também tem o quê, amores? Uma escova de dente nova Então vamos vir aqui E vamos pegar a nossa personagem Pra ver se a gente consegue desfazer ela por aqui Sem precisar levá-la lá pro inventário Então vamos quentear o cabelo Não, gente O cabelo aqui na escova de cabelo Não voltou Vamos pegar agora esse negocinho aqui Pra limpar também E também não voltou, hein? Poxa que poxa Vamos escovar o dente dela com essa outra escova E vamos ver se vai voltar Ela não para de escovar, amores Deixa eu ver aqui Nossa, por um segundo eu achei que ia voltar Você acredita, meus amores? Deixa eu ver isso aqui pra ver se vai Deixa eu ver isso aqui de novo Não vai, amores Então vamos pra um segundo teste, certo? É testando hacks Então isso aqui é tipo um teste mesmo Vamos ver se vai dar certo nesse segundo truque Vamos lá Vou levá-la aqui para o nosso super shopping Olha que bonito Aqui no nosso primeiro andar, certo, meus amores? Chegando aqui no primeiro andar Deixa eu pegar a nossa persona Cadê ela? Amores, vocês estão deixando o like no vídeo? Vocês já deixaram aí o seu comentário Que eu quero saber, minhas plantinhas Bom, aqui nós temos um outro truquinho Que nós podemos usar Que é usando... Olha! Esse deu certo! Então pra poder tirar, gente Aquela sujeira do rosto É só usar esse papelzinho Que legal! Nossa, que divertido Que bom que deu certo, né? Meus princesos e meus príncipes Agora a gente precisa dar um jeito na boca e no cabelo Bora? Então na boca O que eu tô pensando em fazer aqui? Vou pegar um batom e vou colocar nela Ai, que bonitinho! Já arrumamos mais uma trollagem do nosso personagem Agora, minhas plantinhas O cabelo Vocês vão precisar refazer o penteado de vocês Lá no inventário Porque o cabelo, até o momento Eu não achei nenhum tipo de truque, né? Que pudesse ajustar o cabelo de volta Sem precisar ir no inventário Então eu peguei esse pente E não deu certo, tá vendo? Amores Vou pegar esse pente aqui também Olha só Deixa eu ver que ele é bonitinho Afinal de contas, hein? Que fofo esse pente Ele é roxinho Fala a verdade E esse daqui também E não deu certo Ai, você tem outra opção também, né? Ou você coloca seu personagem aqui Pra fazer um penteado nele Bem legal e bem bonito Que você gosta bastante, certo? E você pode até aproveitar Pra mudar o penteado do seu personagem Ou então você leva ele Até o nosso inventário, amores E aí lá vocês fazem A troca de cabelo mesmo, tá bom? Então o Avatar World Arrasou nessa trollagem Muitas pessoas não gostaram Mas a maioria gostou Porque foi muito divertido Ai, gente, olha que bonitinho Esse cabelo eu achei ele muito bonito Pra colocar com esse tiara Ai, que bonita essa tia Esse daqui também ficou bonito Ai, você coloca no roxinho Será que tem? Aqui, ó, pra combinar Ai, que fofa Fala a verdade Deixamos a nossa personagem Muito mais bonita, né? Fala a verdade E aí, gostaram? Gente, então o rosto tem como limpar E o cabelo só no inventário mesmo, tá? Mari, você pode colocar Outros papéis no painel da pracinha Tem que tomar foto Ou então papel que tem lá no trem Ou no pet shopping Um papel que tem no trem Ou no pet shopping Deixa eu ver o que tem no trem Gente Ai, esses panfletinhos Esses panfletinhos São tchutchuquinhos Inclusive vão Tudo bom, senhora moeda? Senhora moeda? O que é que é? Senhora? Meu Deus do céu Que confusão Vou colocá-los aqui dentro Ai, gente Que bonitinho Olha aqui Eles cabem tudo aqui dentro Muito fofo isso Olha Agora que eu reparei Que são de todas as lojas Esses panfletos, rapaz Coisa linda Deixa eu ver o que tem aqui de bom Pronto E agora ela falou do pet shopping também Ah, eu sei qual que é, amor Eu lembrei Fica lá fora Vamos pegá-lo também Que a gente vai fazer teste de tudo E ela falou também Inclusive das fotos Será que vai dar certo, amores? Será que vai? Será que vai? Vamos ver, né? Fala a verdade Gente, esses papelzinhos São tão bonitinhos Olha, o gatinho Tá todo bonitinho aqui Que fofura E vamos fazer também Uma super foto Deixa eu ver aqui Cadê? Cadê a lojinha? Essa lojinha aqui tem Uma super máquina de fotografia Não é mesmo? Olha só Já tirei uma foto super bonita Então vou até tirar duas fotos Só pra ter certeza Ih, rapaz Não cabe nessa caixa não Uma foto Só cabe uma Então vamos levar uma fotinho mesmo Vai Me empolguei Me empolguei Acabei levando só uma Vamos agora aqui na pracinha Que foi o que a plantinha falou Vamos lá no finalzinho Porque lá no finalzinho Tem, gente Essa plaquinha aqui Que ela falou que dá pra fazer Esse truque Esse hack Então vamos lá Gente, antes da gente testar esse hack Não esqueça de deixar o seu super like No vídeo Não esqueça de se inscrever Porque a gente tá com uma meta super legal De bater nossos 700 mil seguimores Olha Agora que eu vi aqui Que esses dois papeizinhos aqui de baixo Eles não saem E vamos ver aqui então se Olha A foto ela fica Mas só aqui embaixo Pelo visto Deixa eu ver isso aqui também Ah não Esse aqui não fica não Gente Amores Esse aqui não fica não, rapaz Por que que esse aqui Só esse aqui que fica Esse não Ah Deixa eu testar mais um truque então Rapidinho Vou pegar um negocinho aqui Galerinha Galerinha maravilhosinha Deixa eu pegar aqui Calma aqui Calma aqui Calma Esse trenzinho aqui Sabe Esse negocinho que fica penduradinho Vamos ver se dá certo lá Bora Cheguei Pronto Deixa eu ver aqui Ah Esse daqui também não E vocês sabiam que aqui tem gesto Da personagem olhando ali os painéis Eu achei super fofinho Nós mostramos esse gesto pra vocês Lá na nossa historinha de páscoa Do canal Marilife Gente Que é o nosso canal de histórias Então teste feito com sucesso A fotografia ela fica Mas esses banners meus amores Não, não, nina Não Tutupom Tutupom Prompompom Certo pessoal Então volto que eu arrependi Gente Esses banners são tão fofinhos Minha nossa senhora Que coisa mais tutuquinha Vamos fazer um teste rapidinho agora Com essa cestinha Vamos ver se nós conseguimos fazer Ela tipo de cesto de piquenique Ou cestinha de lancheirinha Pra levar comidinhas pra escola Ou até mesmo para um piquenique Certo meus amores Então vamos lá Uma maçã A banana foi Mas só por cima da maçã Poxa que poxa Deixa eu tentar direito aqui rapaz Ih só por cima da maçã Tá tudo bem A laranja fica Ai que bonitinho Que mais morango Amores Dá pra fazer de lancheirinha Achei fofo Será que dá pra procurar aguinha também Deixa eu ver aqui Aguinha não Suquinho Cadê o suquinho Ai gente Olha aqui Dá pra fazer de lancheira Meus amores Um hack aí Bônus pra vocês Arizinha meu anjo Tem como você plantar árvores na pracinha Me manda beijos Não acredito É verdade meus amores Na pracinha agora tem aqueles trenzinhos lá de plantar flor E a gente pode plantar banana Fala a verdade Eu não tô acreditando Nilson Vou plantar morango Tem aqui morango Vou plantar a banana Pronto Olha só Vou fazer aqui a semente da banana né gente Você tem que pôr a sementinha aqui ó Nessa máquina A fruta na verdade Nessa máquina E depois ela sai ali A sementinha Ai que bonitinho Será que tem como fazer o de cenourinha também Vamos testar aqui Pronto Vou levar também Nilson né Porque tem que ter o regador Poxa aqui Poxa E vamos levar lá a Marisinha Que coisa mais linda meus amores Será que vai dar certo o Nilson Bom Aqui já tem plantinha Vocês viram Olha o tanto de planta aqui rapaz Ah Essa plantinha aqui a gente já conhece Amores Vou regar todinha elas aqui Pra que a gente possa retirá-las E regar as nossas árvores Quem aí quer passar na minha praça Tem banana de graça Tem abacaxi de graça Extra Olha lá dá pra fazer uma feira na rua gente Olha aqui Aí põe uma pessoa vendendo as coisas na feira Aqui a feira rapaz Pronto Tá feito Amei E olha só que legal Eu acho que tem outro lugar também Não tem amor Gente eu jurava que tinha outro lugar pra plantar também Só tem aquele Só rapaz Ah não tem aqui também Mari Games Eu sabia Não ia me decepcionar gente Eu sabia que tinha mais Pronto Vou pôr a banana aqui também Porque a da banana eu acho muito bonita É uma árvore muito grande Eu acho muito fofa Olha gente que chuchuquinhos Moranguinhos Olha Vou deixar aqui pra todo mundo comer os meus moranguinhos Que bonitinho né Fala a verdade Quem aí já sabia disso Na verdade acho que todo mundo sabia Mas quem teve essa ideia Comente aí pra mim nos comentários Amei Wilson Coloca patins nos personagens Mari E vê se tem algum gesto na pracinha É verdade Porque a pracinha ela é super grande Pra andar de patins deve ser muito legal Você teve uma última ideia rapaz Cadê o pacote de patins? Aqui Pra quem não sabe o pacote de patins Infelizmente ele é um pacote pago Ele vale a pena Mas eu acho que nem tanto Se você não cria conteúdos Eu acho que talvez não Mas é fofo ao mesmo tempo Então você tem que ver aí o que compensa pra você Amores Porque eu quase nem uso esse pacote Mas olha que coisa linda Ele vem com esses três kits aqui Super fofos E vem patins Olha Roupas novas E as bolsinhas também Muita coisa legal Vou colocar aqui na personagem que nós criamos Aleatória Certo? Quando é pra bagunçar a personagem Eu vou bagunçar as aleatórias E quando é pra fazer só o tourzinho Bonitinho Vou usar minhas meninas Poxa que poxa Então vamos equipar ela aqui Com todos esses apetrechos Olha só Vou pôr essas roupinhas aqui roxas nela Porque eu achei que combinou E eu acho que ia ficar bem bonito Também tem esse óculos Tem o capacete Tem esse negócio aqui também De pôr no rosto Olha só que fofa Prontinha Ela tá super equipada Ah, faltou a luva Pronto Vamos na pracinha Pra ver se ela consegue andar aqui com patins Deixa eu tirar essa senhora aqui Do meio do caminho Senhora Fiquei só olhando, tá bom? Maravilhosa Melhor do mundo Vamos pegar a nossa personagem Que tem super patins Comenta aqui pra mim nos comentários Quero saber Quem aí comprou o pacote do patins Você já tem o pacote de patins? Ah, e quando a personagem Ela tá com o equipamento de patins Ela tem esses gestos Ó, tem esse daqui Tá vendo? Ó, andando toda Fazendo uma graça Tem esse daqui Se desequilibrando Tem esse daqui também, ó Se preparando pra ir E dando um saltinho Tem esse daqui Fazendo uma outra graça também Gente, claramente Se fosse eu fazer um negócio desse Eu já teria caído de bumbu no chão Fala a verdade? Bom, mas o mais legal É que se você for levando A sua personagem Olha só como ela anda, gente Que legal E o bom é que você tem Todo esse espaço da pracinha Aí você coloca ela Ou aqui na frente também Deixa eu ver se aqui na frente Fica legal Deixa eu ver Bem que seria legal Se ela pudesse dar sozinha Nessa parte, né? Ah, eu amei Mas não tem nada de diferente Vindo pra cá Fica mais legal Porque não fica tão escondidinho Mas eu gostei Vai Pra chamar uma amiga aqui, ó Dindão Amiga Vamos andar de patins Boa ideia, plantinha Amei a sua ideia Do patins aqui na pracinha Até rimei E fala a verdade, meus amores Oi, Mari Sou sua fã Vai no shopping Vai na lanchonete Pega muita coisa lá na tela E depois vai aparecer uma coroa E bota no hambúrguer Que tá sentado ao lado do boneco No fim da loja Manda um beijo pra mim O meu nome é Dani Mas estou mandando no celular da minha avó Beijos, Mari Te amo Tchau Beijos, meu amor Brigueira pelo carinho Esse hack, gente Se eu não me engano Nós já mostramos lá nos primórdios Dos hacks do Avatar World Certo? Mas como eu tenho certeza absoluta Que existem pessoas novas no jogo Que ainda não conhecem os hacks Muito, 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 muito antigos Hoje eu vou mostrar pra vocês esse hack Por isso que eu separei esse comentário pra vocês Tá bom? Então o que a plantinha falou aqui Basicamente pra gente Esse painel aqui Se vocês não sabem Eles trocam o lanche, certo? Aqui embaixo você pode ter Hambúrguer normal Hambúrguer rosa Hambúrguer de Halloween E hambúrguer doce Ai, gente O doce seria meu favorito Ai, cruruces Que delícia E olha esse daqui fofinho Tipo de unicórnio Amei E aqui do lado tem os acompanhamentos Então vamos lá Vamos fazer um lanche, certo? Primeiro a parte de baixo Vamos colocar aqui na parte de baixo O pão Agora vamos recheá-lo De recheio Recheá-lo de recheio Foi ótimo E o legal é que você pode misturar, gente Olha só Você pode colocar aquele Junto com esse Tudo mais Aí você recheia 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 Comenta aqui pra mim nos comentários Como você gosta do seu lanche Você coloca salada Ou não coloca salada E vocês estão vendo, amor? Isso aqui tá bem alto Olha só Quando você chega lá em cima Olha, vai indo Vai indo Ele abre uma janelinha pra gente Vocês viram, amores? Que legal E aqui eu acho que é a mesma coisa Será? Esse lado eu acho que eu nunca tentei, hein, galerinha? Porque olha só Eu liberei um monte de coisa ali Não aconteceu nada A coroinha saiu E olha só Agora a gente vai colocar aqui Nesse bonequinho E tcharam Ele ganhou vida E deixa eu ver se ele tem gesto Eu acho que ele tem gesto Olha aqui no cantinho Que fofo Ai, que bonitinho ele dançando Agora esse daqui também, ó Dando um oi pra vocês Mari, eu sei o hack Testa, por favor Pega no mercado um peixe tofu E junta E depois vai lá no parque Onde tem um gato escondido no arbusto E dá pra ele E manda um beijo pra minha irmã Marisita Maritiza Maritiza É isso, meu amor? Beijo pra sua irmã, minha princesa Obrigada pelo carinho Gente, o segredo do gatinho Eu descobri recentemente junto com vocês Mas antes de vocês irem lá no supermercado Fazer esse truque Esse truque Ele tem uma pista aqui na pracinha Vocês sabiam disso? Aqui nesse painel Aqui onde tem os comunicados Existe uma pista Se você pegar esse papelzinho Aqui Certo, meus amores? E vocês vão ver que tem um gatinho preto E quando você clica no arbusto Também tem uma coisa preta Que parece um gatinho preto Quando você abre esse papelzinho Aqui está a dica Você precisa dar um desses três alimentos Para o gatinho Pra que ele possa surgir Então vamos que vamos Eu só sei fazer dois O terceiro eu não sei fazer não, gente Comenta aqui pra mim nos comentários Como é que faz a outra receitinha Porque eu não vou saber Eu vou te mostrar aqui qual que eu sei E o que eu não souber Você comenta aqui pra mim nos comentários Amores, por favorzinho O que eu sei é esse que usa o salmão Certo? Que é esse daqui Olha só, prontinho E usa o peixe Mas o outro eu não sei fazer, rapaz Olha só, amorzinhos Então eu vou levar os que eu sei fazer Porque a gente só precisa de um mesmo Não é verdade? Então o outro vocês tem a missão De comentar nos comentários pra mim Como é que faz a receita dele Certo, pessoal? Agora vamos pegar aqui a Marizinha maravilhosa E vamos colocar aqui a comida Só que tem que abrir antes Certo, Mari Games? Vou deixar ele cheirando a comida aqui Cheira, cheira, cheira E aí comeu Olha só que coisa mais fofo Gente, eu não sei se vocês assistiram o filme Como treinar o seu dragão Mas a primeira vez que eu olhei pra esse gato Eu falei É o Banguela Amores Ele tem muito cara de Banguela O Banguela é o dragão do filme Como treinar o seu dragão Que é um dos meus filmes favoritos da vida Inclusive eu tenho até um pelúcia do Banguela Gente, tanto que eu gosto Ele é maravilhoso Fala a verdade Eu daria o nome dele de Banguela Mas eu ainda estou analisando este fato Tudo bem, meus amores? Amei Próximo comentário Mari Games Você vai naquele baldinho Que tem um monte de limão Que tem um balão em cima E você tira todos os limões Você vai ganhar um tic-tic Esse é o balão que ela falou Que contém as limonadas, certo? Então pelo que ela me disse A gente tem que tirar os limões Aqui nesses textos Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E olha só plantinhas Temos um super tic-tic Eu amo essa palavra tic-tic, gente É tão satisfatória Fala a verdade E olha só Ganhamos um chapéu divertido E esse chapéu tem gestos É um chapéu que tem suco Ah, fala a verdade, gente Ah, e tem os dois gestos aqui Pra você tomar suco no chapéu E eu achei isso muito criativo E você? Comenta aqui nos comentários Próximo comentário Mari Gamer Eu descobri o segredo Vai na mansão que atualizou Vai na parte da piscina E bota o gari Dentro da piscina E bota no gesto 2 Que ele vai flutuar Me escolhe, por favor Meu nome é Elisa Oi, Elisa Beijo, princesa Vou colocar ela na piscina, certo? E olha só Agora tem gestos novos na piscina Eu não tava sabendo, rapaz Como assim, meus amores? Olha aqui, gente Tem gestos novos Que legal Olha lá, gente Olha lá Ela toda boiando Ai, que legal Mas o que que aconteceria? Será que é nessa piscina Que tem que pôr? Eu não tô sabendo Deixa eu colocar nessa piscina aqui agora Deixa eu ver Gente, que legal, né? Ué, o que que é? Minha, nossa, senhora das flutuações Gente, a princesa tá flutuando Que que é? Mentira Tá muito bugado o Wilson, princesas E eu tinha visto também outro comentário Que eu acho que esqueci de selecionar Mas se foi você que me contou isso Me conta aqui nos comentários Que foi você, princesa Colocar um bebê junto Alguma coisa assim, gente Ah, não Pera Assim, ó E colocar assim E colocar o bebê em cima Eu não tô dando conta desses hacks, não, gente Olha aqui Que que é isso, princesa? Eu não tô Não, 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 não Senhora A senhora tá flutuando Olha lá Agora deu certo Não Eu achei que ia dar certo Mas não deu Olha lá, gente A criança no colinho Tutupom? Tutupom, senhora Olha aqui Que isso, meus amores Tá muito bugado o Wilson, mariguinha Minha criança tá se afogando Agora sim, ó Assim seria o certo, talvez Não tenho certeza Mas eu achei isso super divertido Fala a verdade Próximo comentário Meu Deus Que dia vai atualizar a loja de imóveis Tô doido pra essa atualização Eu vou desinstalar e instalar Pra ver Não atualizou a loja de imóveis Nós recebemos um comunicado oficial Do Clube Paz Dizendo que Essa semana não iria ter E que talvez Na semana que vem Já tivéssemos uma atualização Porém, não contaram pra gente Qual a atualização seria Tudo bem? Então, sobre a loja de imóveis Realmente precisamos aguardar Mais um pouquinho Mas quem sabe Essa demora toda Não seja pra vir Na semana que vem Amores Agora, comenta aqui pra mim Nos comentários Eu tive uma ideia aqui De... Uma teoria, na verdade Não é uma ideia É uma teoria Vocês acham que o inventário Aqui, ó Tipo assim Quero comprar um sofá Será que vai ter como A gente colocar o sofá Lá no caminhão? Ou será que a gente vai ter Esse sistema aqui, ó De inventário Lá na lojinha também? Ai, gente Eu tô muito animada Pra descobrir Comenta aqui pra mim O que você acha E qual é a sua teoria Que eu quero saber Mari, tem um bug novo Coloca na cama Um personagem adulto E depois coloca Um bebê recém-nascido Deixa eu pegar aqui A bebezinha Aqui uma bebezinha E deixa eu pegar aqui Um adulto Que ela falou Que tem que ser um adulto Certo? Então eu vou colocar Esse adulto E essa bebezinha Gente, não tá acontecendo nada Era pra acontecer alguma coisa, meu amor? Ah, é um bebê recém-nascido De cola, Mari Games É esse aqui, ó Ô, gente Mas não aconteceu nada O que eu teria que estar acontecendo aqui? Será que eu tô fazendo errado Esse hack? Porque também hacks É segredo, super secretos Gente, eu devo estar Na cama errada Só pode Não é possível, Wilson Rapaz, o que que tá acontecendo Aqui comigo? Alguém me ajuda Meu Deus do céu Deixa eu testar essa cama aqui Meus amores Pera que pera Olha, gente Que que é isso? Será que era esse hack Que ela tava falando? É um bug novo Será que é esse bug? Nossa Olha O bebê fica no rosto do personagem É isso Será que é isso? Olha aqui Ai, com certeza é esse Plutinha Comenta aqui pra mim Se eu acertei o seu bug Amém Próximo comentário Mari, se você for na praça Que atualizou Lá na loja de limonadas Estourar os balões amarelos Vai sair dois presentes Mostrei isso pra vocês Lá no nosso segredo, gente Dos segredos super secretos da Páscoa Mas sempre tem gente nova no pedaço Então vamos mostrar pra vocês Aqui, gente Na limonada Tem esses dois presentes super simpáticos E lindos Que eu simplesmente amei Esse vestidinho pra mim tá A coisa mais linda do mundo Fala a verdade Você gostou também? Comenta pra eu saber Mari, se você colocar quatro pessoas Esperar no carro do sorvete Ele vai parar E depois abre o meio E coloca a mulher no carro do sorvete Ela vai vender Me escolhe Nunca fui escolhida Pronto Coloquei quatro pessoas Aí aqui Ela falou que eu consigo Colocar personagens Ué Rapaz, não consegui não Gente, mas será que São quatro pessoas o quê? Aqui na frente? Gente, mas cadê Minha personagem? A plantinha Poxa que poxa Não deu certo o seu truque E eu perdi meus personagens Deixa eu ver se aqui se fica Gente, mas como é que faz aqui? Ai, eu acho que eu fiz errado Poxa que poxa Ah, tô hashtag chateada Deixa eu ver se esse senhorzinho aqui Sem paz Tudo bom? Todo mundo sumiu Vou resetar aqui novamente E vamos tentar mais uma vez Porque eu tenho certeza Que eu devo ter feito errado Não é possível, Wilson Poxa que poxa Bom, vamos esperar o carro do sorvete chegar Certo? Chegou Agora vamos pegar quatro personagens Aqui, gente Olha só Dois Três Quatro Ai, meu Deus do céu Será que vai dar certo, Wilson? Se eu sumir com a minha senhora aqui de novo Olha lá, gente Ela não quer ficar ali, eu acho Olha lá, gente Por que que comigo não funciona? Com hashtag chateada Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Ah, será que tem que colocar as quatro pessoas aqui? Peraí Tem que ser todo mundo aqui nesse gesto aqui, será? Não é possível Pera, amor Vou colocar até criança Coloca todo mundo, pronto Gente, mas ninguém quer trabalhar nessa vida Comenta aqui pra mim nos comentários se vocês conseguiram, pessoal Poxa que poxa Mari, quero saber o segredo da creche, por favor Gente, o segredo da creche é, na verdade, suposições do que pode ter aqui na creche, tá bom? Aqui do sapinho que a princesa falou, certo? A gente precisa analisar um fato, amores Aqui na nossa creche, nós já temos dormitórios para crianças, certo? Temos aqui um trocador com um banheiro Aqui temos a brinquedoteca Aqui temos uma área externa cheia de brinquedos e tudo mais Então a minha teoria é que pode ser que seja algo parecido com isso Entrei aqui no jogo My Da World Que é um jogo bem legal E aqui tem um local mais ou menos parecido com isso Que é o quê? Uma creche, certo? Como vocês podem ver Olha só que legal Aqui tem a área externa E aqui tem uma porta Então vamos simular que essa porta seja a porta do sapinho O que tem atrás dessa porta final, gente? Então vamos lá Um refeitório Que inclusive tem uns babador aqui, amores Que eu acho coisa mais fofa Mas não é pra adulto, né? Eu tô colocando aqui no adulto só pra fazer um teste Olha só que bonitinho que fica Enfim, foca, Mari Games Aqui tem a máquina de comida Olha só, você pega a sua comida aqui e come e tudo mais Tá vendo? Ele vai comendo devagarzinho Aí aqui tem os lanchinhos, tem os pratos, refeições e tudo mais Aqui tem o dormitório pra crianças maiores Vocês estão vendo? Que legal, gente E aqui tem o banheiro também pra crianças maiores Então, pode ser que seja alguma coisa parecida com isso Essa parte do refeitório eu acho que seria legal ter Porque é uma única parte que realmente assim Não tem específico, sabe? Então acho que pode ser isso Comenta aqui pra mim nos comentários Próximo comentário Mari, você percebeu que o gatinho preto combina com os itens do pacote Halloween? Rapaz, como assim? Já sei de qual pacote que você tá falando, plantinha Ah, eu já sei Olha lá, gente Ele é automático Não tem ninguém ali trabalhando nele, amores Ninguém, nem uma alma viva Senhoras e senhores, ponham a mão no chão Olha lá, consegui Ah, que que é isso? Tava bugado Eu consegui pôr Olha lá, gente Esse negócio abre Mas eu não consegui pôr um adulto Eu queria pôr um adulto Poxa que poxa Não tem como mais Meus adultos foram todos abduzidos Poxa, adultos Vem aqui, adultos Olha lá, gente Os adultos não ficam Mas enfim Não era isso que eu ia fazer aqui, não Vai, perdi o foco Ai, amor Isso foi mal Me comenta muito nos comentários, gente Vocês estão tendo dificuldade com esse carro Olá Olá, gente A Anizinha passeando o carro de sorvete Ô, Ani Deixa sua mãe descobrir Deixa Bom, vamos alimentar a ferinha aqui Ó, o Banguela Pronto Alimentado o Banguela Ai, fala nisso Descobri com vocês também Que tem gesto novo, gente Aqui na graminha Olha que fofo O gesto novo Ele tem um gesto de cheirinho, sabe? E tem um gesto aqui, ó De deitar na grama Enrolar e brincar Ah, fala verdade Muito chuchuquinho mesmo Bom, vamos conhecer agora Esse pacote que combina com esse pet Certo? Ih, amores E agora pra lembrar Qual é o pacote? Será que é esse daqui, pessoal? Mas eu acho que não é esse não, amores Vou ver o outro Pera Eu acho que é esse daqui Quer ver? Ah, esse não tem o trailer Vou ter que abrir mesmo Bom, vou abrir aqui rapidinho Ah, eu acho que é esse Tenho quase certeza Vou tirar tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo E tem... Aqui é esse mesmo Eu já tô vendo Olha que fofo Amores Eu acho que foi inspirado nesse pacote Aquele gatinho Não é possível ir o som Aquele gatinho Bem que podia ter vindo na época do Hello Hello, né? Ai, gente Olha que fofura Pera aí que vai chegar o item Pera aí que vai chegar o item Que é parecidíssimo Pera que pera Ai, gente, tá chegando Aqui, amores Olha só Esse aqui também pode ser dele Aqui, pessoal Olha que fofo Cadê essa roupa de gatinho? Tem roupa de gatinho? Tem Aqui, amor Olha aqui Vou colocar essa roupinha nele Só pra ver como é que fica Coisa linda, gente Ah, não Não, não, não Vou por esse daqui Pra ver como é que fica Aqui, galera Olha só que fofura Tem tanta coisa linda aqui Olha só essa outra roupa Ai, muito fofinho Quem aí ainda brinca com um pacote de Halloween? Comenta aqui pra mim nos comentários Mari Games Eu nem lembrava que isso existia Mari Games Você teve uma ótima ideia Será que esse pacote é grátis? Agora eu não tô lembrada se esse pacote que eu tô mostrando pra vocês é grátis Se não for grátis, gente Não, briga comigo Poxa que poxa, viu? Vamos pegar aqui uma persona Ih, rapaz Essa senhora não vai pegar isso aqui não Porque ela tá toda equipada Pronto E vamos lá na nossa mansão Para ver como fica com o gatinho E ver como é que fica todos os itens Que fofura, não é mesmo? Vamos pegar esse espação aqui E vamos pegar o gatinho E vamos pegar os itens Ai, gente Que fofo Olha aqui É muito a cara desse gatinho Fala a verdade Tem as roupinhas também, amores Olha só Peguei um monte de coisa Gente Muito parecido Isso mesmo, plantinha Você tem toda a razão Olha aqui Que coisa fofa, gente Olha aqui a roupinha Ai, esse aqui é de cachorro, mariguinha Por que você trouxe, senhora? Esse daqui que é de gatinho Mas eu acho que eu gostei mais desse daqui, amores Amor Fala a verdade Eu amei muito Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim nos comentários Qual foi o seu hack favorito do vídeo de hoje Deixa um hack super secreto aqui nos comentários também Eu vou deixar passando pra vocês na delinha Um vídeo super legal pra vocês assistirem Não esqueçam de maratonar todos os nossos canais Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau